Sassarica em cima da pica, novinha safada vai na posição A novinha quicando a xereca, novinha safada tá cheia de tesão O DJ Charles tá mandando mais uma paz fugir Pede a linha, não dá na maconha, perde a atenção, ela não quer compromisso Ela joga xereca pra paz, novinha safada ela sempre faz isso Olha o bagulho, já fica serião, vai novinha quicando, o que é isso? É loco, ai cabuceta, difícil, difícil, difícil Vapu 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 Na teca dessa sapeca Vá vá pu, vá vá pu, vá bu Vá vá pu, vá vá pu, vá pu Na teca dessa sapeca Hoje eu vou comer essa puta No bequinho da vieira Hoje eu vou comer essa puta No bequinho da vieira Vou machucar sua xoxota Dando por radão na jeca Belo cuiba, coloco, coloco, coloco,ственo É difícil É lá caem, campos caem, campos caem, 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 ca Vá 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 na tecla dessa chapeca Hoje eu vou comer essa gue dê no Beque Trail Hoje eu vou comer essa puta num pequim Otaviel Ewerk Cabuceta difícil Esse é o noite nos bares do Mandelão